Olá, graças e paz Olhando o passado eu vejo o sangue na arena Dos nossos irmãos primitivos morrendo então E como se fosse num vídeo eu vejo as cenas Dos nossos irmãos devorados por fortes leões E o sangue quente que corria como enxurrada pelo chão Era a semente do evangelho, era sinal de salvação Pois cada alma que partia ia direto ao paraíso Mesmo movendo aos milhões, pra Deus não era prejuízo Eu sou a semente do sangue dos irmãos que morreram sangrando Falando pelo evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar as açoites e a morte e levar a mensagem Escarnes, prisões, açoites, pedradas, espada e fogo O que pode impedir a nossa adoração ao Senhor Jesus? Nada, nada pode impedir Sei que Tiago foi morto ao seu decapitário E Pedro foi crucificado de forma cruel Sei que Tiago foi morto ao seu decapitário Sei que alguns foram mortos ao fio da espada Sei que também é nesses tão seios de Deus Ninguém pensou em ser covarde Morreram mesmo por amor Não negaram um segundo E Jesus Cristo é o Salvador Eram firmados na promessa Por Jesus Cristo garantida Quem for fiel até a morte Verás a coroa da vida Eu sou a semente do sangue Doze irmãos que morreram sangrando Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte E levar a mensagem Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que morreram sangrando Pra manter o sangue Pra manter o evangelho vencendo Eles iam morrendo de Cristo falando Eu sou a semente do sangue Dos irmãos que tiveram coragem De enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Enfrentar os açoites e a morte Levar a mensagem Eu sou a semente do sangue 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 Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me mostrar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero lhe oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Vem meu louvor despedir Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim Um tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Quero me postar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Nem eu não vou receber Sou pequeno e tão falho Sou pequeno e tão falho Não mereço teu amor Não mereço teu amor Mas eu sei que mesmo assim O Senhor cuida de mim O Senhor cuida de mim Com tão pobre pecado Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Purifica as minhas vestes Com seu sangue remido Com teu sangue remido Me ajude a ser fiel Eu quero chegar no céu E te abraçar, Senhor Pra te adorar, Senhor Te dar o meu louvor Te dar o meu louvor Quero me postar Vou me derramar Aos teus pés, Senhor Aos teus pés, Senhor O meu vaso de alabastro Quero me oferecer Me humilha aos teus pés Porque santo tu és Nem eu não vou receber Nem eu não vou receber Eu andei sem destino Perdi razão Na estrada da vida Eu fui na contramão Pergulhei de cabeça No abismo sem fim Loucura e tristeza Eram parte de mim No terrível espinho No pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei No outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Das garras da morte O Senhor me arrumou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pensamento Que voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estivei mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Fui barco à deriva Fui noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seita Hoje eu sou o oceano Alma ferida Coração quebrado Jesus como o Senhor Oh louvado e agradecido Seu santo nome do Senhor Digno Ele é de toda honra Toda glória Toda nossa adoração Todo nosso louvor Pois maravilhoso Senhor No terrível espinho Do pecado eu pisei A ponte entre a vida E a morte eu cruzei Do outro lado eu vi Meus pedaços no chão Minha alma vagava Na escuridão Dez viadas da morte O Senhor me arrancou Me mostrou a verdade Que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo E voltei a viver Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Mas já fui temporal Foi barco a deriva Foi barco a deriva Foi noite sem lua Verão sem calor Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seita Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus com o escuridão Eu hoje estou bem Mas já estive mal Sou dia de sol Mas já fui temporal Foi barco a deriva Foi barco a deriva Foi noite sem lua Foi noite sem lua Verão sem calor Hoje eu sou verdade Mas já fui engano Já fui fonte seita Hoje eu sou o oceano A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida Coração quebrado Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou Jesus consertou A alma ferida Jesus consertou Maria A alma ferida Por toda a minha vida Ó Senhor te louvarei Pois meu fôlego é a tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É a mais doce do que o mel E me tira desta cova E me leva até o céu Já vi fogo e terremoto Vento forte que passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Tu das ordem às estrelas E ao mar os seus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo, ó altíssimo Não há ferrulhos Nem portas Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem portas Nem portas É diante de nós E a tempestade Se acalmou Na voz da tua palavra Na voz daquele que tu criou Morrerão Morrerão Nem portas Nem portas É diante de nós E a tempestade Se acalmou Se acalmou Se acalmou Na voz da tua voz E a tempestade E a tempestade Pois sua palavra É pura É pura Escudo Para os que me lembrei Oh, aleluia Oh, aleluia Oh, aleluia Louvado e engrandecido Seja o santo nome do Senhor Jesus Nome sobre todo nome Amém A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável A ti Minha vida Te consagrei Meus dons e talentos São pra te servir Meus dons preciosos São seus Não vejo razão Na minha vida Sem ti Tu és meu Senhor E meu Deus Assim como o fogo refém No mundo Vem tua obra em mim Completar Até que o mundo Possa ver Tua glória em meu rosto Brilha A tua palavra esconde Minhas vestes Minhas vestes no sangue Minhas vestes no sangue lavei E das tuas águas bebi Minhas vestes no sangue 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 Minhas vestes em tua obra em mim Até que o mundo possa ver A glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver A glória em meu rosto brilhar Até que o mundo possa ver A glória em meu rosto brilhar Aleluia! Veja nos seus olhos Uma lágrima rolar Fazendo transparecer o seu interior Anda sem sentido Viver sem razão Machucado está o seu coração Mas chegou a hora De tudo terminar A dor vai embora Já pode cantar Sinta o seu coração explodir De emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus No coração Oh, aleluia! A alegria do Senhor É a nossa força Mas chegou a hora De tudo terminar A dor vai embora A dor vai embora Já pode cantar Sinta o seu coração explodir De emoção Jesus nele entrou Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus No coração Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há dor Não há choro Não há choro Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia A gente canta todo dia É feliz quem tem Jesus No coração Onde Jesus mora Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora não há tristeza Não há dor Não há dor Não há choro Onde Jesus mora só existe alegria A gente canta todo dia A gente canta todo dia Já na alva Onde Jesus mora não há tristeza Onde Jesus mora só existe alegria Onde Jesus mora só existe alegria Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua pensão na mão De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou E abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Senhor, eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Senhor, eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Não largava o anjo, ele muito insistiu Não sairia dali sem sua pensão na mão O anjo lhe tocou e abençoado ele foi Preciso de uma bênção, não vou desistir Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não posso mais ficar sem te sentir Nada vai impedir Ao som de Deus sobre mim Preciso de uma bênção, não vou desistir Sem ela eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem te sentir Não vou desistir Ma da vai impedir Há um som de Deus sobre mim É o som de Deus sobre mim Há um som de Deus sobre mim Há um som de Deus sobre mim Aleluias Amém Aleluias Aleluias Eu sei que a tua vida é por aí Não é tão fácil de seguir Mas avante você tem que ir Jesus é quem te ama e te quer bem Chuvas de bênção ele tem Pra te dar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembrem que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo a vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho deste mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Você tem que lutar e acreditar Você tem que lutar e acreditar Que a vitória chegará Pois Jesus é teu escudo Então levante e use a sua fé Porque Jesus contigo é E nele você pode tudo Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo a vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Só o Senhor é Deus O mar vai se fechar e exterminar os inimigos Teus Não pense que a vida acabou Só lembre que você é vencedor Você não é ungido pra perder Com Cristo é vencer ou vencer Não diga que a vitória nunca vem Porque a vitória pra você Deus tem Se o mar da vida em sua frente está Deus abre o caminho neste mar Deus abre o caminho neste mar E você vai passar e cantar de lá Só o Senhor é Deus Olá, graça e paz Vem cantar comigo O de cruz se erigiu Dela um dia fugiu Com o emblema de vergonha e dor Mas contemplo essa cruz Porque nela Jesus Deu a vida por mim Pecador Sim, eu amo a mensagem da cruz Até morrer Eu a vou proclamar Levo a noite Eu também Eu também A cruz É por uma coroa Troca Desde a glória Aleluia A glória A glória De glória Toda a glória Toda a nossa A glória Deus aleou o mundo de tal maneira Deus seu Filho O ingênito para a dor, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amo proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu. Meu Jesus, para dar meu perdão. Eu me alegro na cruz. Nela vem graça e luz. Para minha santificação. Tá contigo, hein? Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amo proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com Ele no lar uma parte da glória de Deus. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu amo proclamar. Levarei, eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Eu também, minha cruz. É por uma coroa troca. Amém. 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 Para sempre estarei, bem juntinho, bem ao lado, no meu rei, cantando um hino. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar, em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia! Oh, aleluia! Hoje eu sei que esse lugar não se pode comparar. Pois riqueza é o que não falta e coroa até teremos. Ali, cantaremos com os anjos, voaremos com os anjos, onde livre viveremos. Aleluia! Aleluia! Santo, santo, eu irei cantar. Quando eu passar nos portões celestiais com os anjos. Para sempre estarei, bem juntinho, bem ao lado, no meu rei, cantando um hino. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Em adoração, em louvor, sempre, sempre e nunca mais voltar. Aleluia! 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 Comigo, a Jesus, toda honra, toda glória e toda nossa adoração. Se alguém tentar te humilhar porque és crente e crer em Deus, não dê ouvidos, ouvidos. Diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não te deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque Ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar. Não te lembras que Ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor. Se o Senhor deixasse Ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus, não se corrompe, não. Mesmo em meio a tempestade, Jó se levantou das cinzas e adorou ao Senhor. Jó nasceu sobre a terra e adorou e falou pra todo o inferno escutar. Não saí no ventre da minha mãe e é no que voltarei para lá. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluias! Oh, aleluias! Que darei eu o que dará você ao Senhor Por todos os benefícios que Ele nos tem feito. Deus deixou que o inimigo roubasse o bem do seu ungido. Continue aí adorando ao Senhor. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Como farás uma louca mulher? Tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer. E o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus. Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Bendito é o Senhor. Obrigado. Fiquem na paz. Olá, graça e paz. 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 Louvado e engranecido seja o santo nome do Senhor Jesus. Para todos sempre. Amém. Glória a Jesus. Vai encantar comigo. Hoje alguém falou o seu nome para mim... E você esta sofrendo tanto assim... Coração está em pedaço, foi vencido pelos laços desta vida Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma, procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Do pó das cinzas, eu vou te levantar Sou teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estás sozinho e entregue a solidão Mas sou Deus e tudo pode e tudo vem Nesse momento vou abençoar você Aleluia, Jesus, glória a Deus Esse é o Deus que serviu Entregue o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo mais ele fará É verdade, Jesus, aleluia Disse Jesus, no mundo tereis aflições Mas tem o ânimo Eu venci e vocês também vencerão É mesmo assim, Jesus Sem ele nada podemos fazer O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido Em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos endavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Aleluia! Mas eu sei Jesus te olhar E te ver E diz Filho, vou te socorrer No pó das cinzas Eu vou te levantar Sou teu Deus É só meu nome clamar Sei que os sonhos Se perderam no caminho Essa cigarra aí um dia cantou Como estas aí estão cantando Estou sozinho E entregue a solidão Mas sou o Deus Que tudo pode, tudo vê Neste momento Vou abençoar você Um dia chegará Em que não estaremos mais Do que nesta terra Vou abençoar você Mas precisamos continuar cantando Lá no céu Jesus Vou abençoar você Vou abençoar você Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Olá! Graças e paz! Amém! Louvado e engrandecido Seja o santo nome do Senhor Cante comigo Adore ao Senhor Vamos lá Adorar ao Senhor Em um só coração Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças Desanimado Decidido a largar tudo E parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Um volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar Quem mandou largar a rede Subirão com asas E morrerão E morrerão Quem Deus conhece sua estrutura E não se cansarão Sabe o que está fazendo E não se fatigarão Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Olhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Um volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede Um volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho eu vou te honrar É, eu sei Nesse dia aí Você não estava nada bem Saiu para dar uma caminhada Mas não deixou de levar Você tem muitos motivos Para chorar Mas também Temos muitos motivos Para cantar Para adorar Sim Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar O choro faz parte da nossa dúvida Há um tempo para tudo Quem foi? Mas é preciso Quem foi que mandou você largar a rede Quem mandou você parar? Volte Volte para o mar alto É o teu lugar É o teu lugar Quem mandou largar a rede E não importa Quem mandou você parar Pelo qual Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Talvez você nunca entendesse Mas não importa Filho eu vou te honrar Cada lágrima Eu sabe decifrar Cada lágrima Continue Mas é para ele Adorando ao Senhor Toda a minha adoração Na alegria Na tristeza Paz Obrigado Na saúde Por adorar comigo Em todos os momentos Adore ao Senhor Louvemos todos juntos Em um só coração Todos juntos Senhor meu Deus Senhor meu Deus Quando eu maravilhado Fico a pensar Nas obras de tuas mãos No céu azul De estrelas Pontilhados O seu poder Mostrando a criação Cantemos junto Então minha alma Canta-te Senhor Quão grande és tu Aleluia Adore ao Senhor Aleluia Oh Santo Espírito de Deus Aleluia 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 Santo, Santo, Santo Tu és Adore a Ele Que é digno de toda honra Toda glória Toda louvor Toda adoração O dono da vida Aquele que venceu a morte Oh Aleluia E que virá para nos buscar É contigo Adore De todo o teu coração Que lindo Que lindo Oh Aleluia Cantemos todos juntos Esta linda canção Maravilhoso Deus E eterno Pai Louvado Seja o teu santo nome Visita aí Senhor Cada lar Nesse momento Cada um que está te adorando Aí Senhor Visita com cura Senhor Com os teus milagres Pai Que no teu nome Jesus Há poder Então minha alma Canta a ti Senhor Oh Aleluia Oh Aleluia 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 Oh Aleluia Adore Ele Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia E este Andrava Suyande Fai Anai We canta Ramaz Suyande Ramaz Tu Que te Fas Estan Ramaz Tu Anar Raci E este Ramaz Tu Ne Ket Arai Amanru Ramaz Suyande Ramaz Tu Cantare Cantare Lavaz Tu De Calava Shui Adore 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 o Senhor Com todo o teu amor Com todo o teu forno de vida São minha alma Canta a ti Senhor Quão grande és tu Oh Aleluia Quão grande és tu Então minha alma canta a ti Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu quão grande és tu, quão grande és tu. Aleluia! Aleluias!